Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Luiz Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasília, bom dia Brasil Aqui é o jornalista Walter Brito, apresentador do programa Respeita Januário Eu durante alguns anos, de 1991 a 94, fui dirigente da Fundação Palmares A época vinculada à Presidência da República Por diversas vezes, eu assumi a presidência daquela instituição Para coordenar algum evento importante Entre os quais, lembro-me que a Fundação Palmares e o Inabra Instituto Nacional Afro-Brasileiro, presidido pelo engenheiro Ronald Barbosa Homenagearam duas personalidades importantes Uma foi o Alguinho Nazeredo, então governador do Espírito Santo E o cantor Wilson Simonal Ambos faleceram na terceira idade O nosso programa tem esse compromisso da defesa, um contexto da terceira idade Foi um evento memorável na Câmara Federal Com a presença de lideranças do movimento negro do Rio de Janeiro e de todo o país E a presença também de meu amigo embaixador Jerônimo Moscardo Então, ministro da cultura A minha amizade com o criador da música Samarina Ou seja, o Wilson Simonal Já era consolidada naquela época E avançou mais ainda Porque estávamos na busca de um habeas data Para o Wilson Simonal no Ministério da Justiça Para que pudéssemos mostrar ao Brasil Que ele nunca foi dedo duro da ditadura E teve sua bela carreira interrompida Quando o Wilson Simonal ia à Brasília Ele ficava hospedado na minha casa E amo sempre conversar com o meu conterrâneo Então, ministro da Justiça, Iris Rezende Machado Hoje, prefeito de Goiânia O Iris, inclusive, despachou o processo de forma favorável Mas só foi liberado após a morte Do meu querido amigo Wilson Simonal Ele que dividiu o Maracanãzinho, certa vez Em dois, cantando a bela música País Tropical de Jorge Benjó O Wilson Simonal foi liberado pelo Ministério da Justiça E o país inteiro ficou sabendo Que ele não tinha sido dedo duro Portanto, foi injustiçado Bom dia, Rio de Janeiro Bom dia, Brasília Bom dia, Brasil Um abraço Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso, mas...